Evento com alta tecnologia, equipamentos de ponta, um estúdio moderno com painéis de LED para debater sustentabilidade e conservação do solo e da água. É o tema da vez, sustentabilidade e preservação do solo e da água. São três situações que o produtor não pode perder de vista. Produzir alimento de forma sustentável obedece uma série de regrinhas básicas para você ter umas boas práticas na produção desses alimentos. O tema fez parte da segunda webconferência do RIC Rural Summit, realizado pelo Grupo RIC em Maringá. O encontro foi conduzido pelo apresentador do programa RIC Rural, Sérgio Mendes, e pôde ser acompanhado ao vivo pelo YouTube. Uma coisa bacana do encontro que a gente viu foi a participação dos internautas, pessoas que puderam participar. Isso é a provocação que a gente deixa e eles acabam participando, porque como é um assunto, um tema muito atual, muita gente está batendo a porta do cara, falando o que você está fazendo para preservar o meio ambiente, então eles acabam querendo saber um pouco mais se eles estão fazendo a coisa certa ou errada. O RIC Rural Summit teve a participação do supervisor da Embrapa, Gustavo Spadotti, do secretário estadual de Agricultura, Norberto Ortigara, e da supervisora do Senar, Débora Green. O bom momento do agronegócio nacional também foi assunto do bate-papo. A pandemia trouxe uma recessão mundial e no Brasil não foi diferente. No segundo trimestre, a queda no PIB foi de 9,7%. Já o agronegócio saiu ileso nessa história, com crescimento no mesmo período de 0,4%. Alta, impulsionada pela safra recorde e também pelo maior interesse da China pela soja brasileira. Não tem uma coisa que faça com que a gente lembre, puxa, a pandemia fez com que eu não recebesse comida ou o produto ficou muito mais caro por causa dela. Não. O produtor continuou produzindo, a comida continuou chegando às nossas mesas e a gente lembra que essa situação toda que aconteceu na pandemia, ela mostrou também que a produção de alimentos ela continuou forte porque o produtor preserva seu solo, preserva sua água e também produz de forma autossustentável sem agressão ao meio ambiente. E ainda não acabou, surfando na onda do agro, o evento terá mais duas webconferências para encerrar um ano difícil, é verdade mas também com boas notícias para quem produz e ajuda o país a crescer. O próximo é dia 17 e a gente vai estar esperando a turma participar também com boa audiência. Certo, safra recorde, a gente pode esperar muito mais da agricultura e dos agricultores brasileiros, né? Olha, é o que a gente espera, né? Porque o campo está feliz, o campo estando feliz, a cidade fica feliz, as máquinas agora com a chuva estão lá plantando então é um prenúncio mesmo de uma safra recorde e todos ganham quando o campo está ganhando porque o dinheiro gira mais rápido.